Fala galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Beleza? Boa tarde, finalzinho de tarde aí, sejam bem-vindos. Vamos entrando, estou chegando aqui para bater um papo aí com vocês sobre a prova da segunda fase penal de ontem, tá? Ontem mesmo nós tecemos nossas considerações no comentário da prova, ontem às 18h30 eu entrei ao vivo pelo canal do Jus21 no YouTube, junto com os colegas professores daqui nós comentamos a prova, enfim. Mas ao longo do dia eu estava acompanhando aqui os grupos de WhatsApp do Jus21, todo mundo aqui que é das turmas de repescagem, turmas reguladas do Jus21, a gente coloca nos grupos de WhatsApp para ter uma proximidade maior, acontece de tudo aqui nos grupos de WhatsApp. Eu estava acompanhando aqui o que deu para acompanhar ao longo do dia, e estou vendo aqui que algumas pessoas estão com dúvidas, algumas pessoas estão com dificuldade, Então, essa live é para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês, e também para eu chamar a atenção de alguns pontos que saíram no padrão de resposta ontem da Fundação Getúlio Vargas, que eu entendo que foi equívoco da FGV, não é em relação ao conteúdo, mas assim a forma de responder, e que claro, quando vier o espelho definitivo de correção, eu acho que essas falhas, esses equívocos da FGV, eles tendem a ser corrigidos, tá certo? Então, como eu combinei lá com o pessoal dos grupos do WhatsApp, como eu combinei com os nossos alunos, deixa eu ver aqui, pronto, como eu combinei com os nossos alunos, ó, o Leandro M Lima está dizendo aqui em um dos grupos do meu Instagram, como eu combinei com vocês, vocês sabem qual é a senha aí quando vocês forem mandar a pergunta, para eu saber que vocês são aqui do grupo e a gente priorizar as respostas de vocês, tá bom? Vamos começar pela peça. Na peça, muita gente me perguntou se no padrão para eliminar a que a FGV divulgou, eu tinha alguma coisa a questionar, a corrigir, bom, vamos lá, eu só tenho uma coisa, na verdade duas, duas coisas a questionar, mas eu acho que uma, como é que eu posso dizer, não vai causar muito problema, porque na hora que eles forem fazer a correção, eles já vão, eles já vão se tocar em relação a isso, tá certo? Segura só um pouquinho as perguntas, deixa eu fazer logo esses comentários, aí eu abro para as dúvidas de vocês da peça, aí depois a gente vai questão por questão, situação por situação. Então, a peça só para quem não lembra, é uma apelação 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, aquela história clássica que nós comentamos sempre nas aulas, se o juiz condenou o réu, o que cabe é uma apelação, na regra geral 593, inciso 1 do CPP, das sentenças condenatórias ou absolutórias prolatadas por juiz singular, recurso cabível é uma apelação. Aí já vem a primeira dúvida que algumas pessoas questionaram hoje nas redes sociais. Tinha que fazer petição de interposição? Tinha. Apelação é um recurso. E como todas as peças recursais... Jário, abre aqui para mim, por favor, para ventilar, porque eu não quero ligar o aqui não, que a garganta não está boa. Obrigado, querido. Valeu, Jário, obrigado. Pode deixar aberto, deixar tudo aberto. Valeu. Como todas as peças recursais, ela é uma peça bipartida. A apelação, o recurso sentido estrito, o agravo e a execução são peças bipartidas. A primeira folha de resposta é a petição de interposição. A partir da segunda folha você faz as razões recursais. Inclusive, existe uma diferença de endereçamento entre a petição de interposição e as razões recursais. Na prova de ontem, a petição de interposição deveria ser endereçada à segunda vara criminal da comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Já as razões da apelação precisavam ser endereçadas ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, respondendo essa primeira dúvida, sim, tinha que fazer petição de interposição. Giovanni, eu não fiz petição de interposição. Eu fiz como se fosse uma resposta à acusação, como se fossem memoriais. Eu fiz direto. Existe chance deles corrigirem a minha peça? Veja, chance existe. Eu já vi isso acontecer no passado. Tecnicamente, se você não fez a petição de interposição, você não fez a correta indicação da peça e você estaria eliminado. Mas eu tenho que ser franco com vocês que eu já vi acontecer várias vezes, em várias edições diferentes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, alunos que não fizeram a petição de interposição foram logo para as razões recursais, mas como fundamentaram as razões recursais no artigo cabível, a peça foi corrigida. Aí, se você não fez petição de interposição, você efetivamente vai ter que aguardar o espelho e a correção definitiva, o resultado lá no dia 19, se eu não me engano, que é para você saber se eles vão considerar ou não. Mas tinha que fazer petição de interposição, sim. Tem muita gente que está me perguntando assim, Professor, o endereçamento das razões eu coloquei, é Igreja Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é Igreja Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, faz diferença? Não, não faz diferença. O correto era, é Igreja Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, colenda, Câmara e íncrito dos embarcadores. Mas se você botou qualquer coisa parecida com isso, eu mando, eu lhe pago, eu coloco de fortuna. Se você colocou qualquer coisa parecida com isso, está valendo. Outro detalhe, algumas pessoas disseram, Giovanni, seria possível fazer uma outra peça? Eu tive um caso de um aluno, eu fiquei, assim, eu estava hoje comentando aqui, rapaz, no Juiz, esse caso da aluna, aluna nossa aqui, do Juiz 21, do Projeto 30, eu acho que era da turma regular de segunda fase, e eu pensei na dó, no dó, assim, do eu e mim. Ela fez um reze, ela tinha feito o esqueleto como uma apelação, mas na, obrigado, Manu, mas na última hora ela foi lá e fez um recurso científico e distrito. Eu estou falando que ela falou no grupo para todo mundo. E, assim, no sábado, eu fiz uma live aqui, uma live fechada, para quem era aluno meu, do Juiz 21, e, assim, uma das coisas que eu mais falei, eu, inclusive, expliquei cientificamente porque é que não dava certo fazer isso, foi, não mude a sua primeira impressão, não mude a sua primeira percepção. Eu alertei isso demais, eu disse, quando você muda, em 99,9% das vezes, dá merda, dá errado. E ela mudou e colocou o recurso de sentido estrito, e algumas outras pessoas, aí não do Juiz, perguntando se existia a possibilidade de se aceitar outra peça. Eu não vejo como. Errou a peça, infelizmente, zerou. Com todo respeito, assim, com toda dor no coração, vocês sabem que, para mim, o banho, todos os meus alunos passam, mas com toda dor no coração, errou a peça, zerou. A peça era uma apelação. Eu até acho que quem não fez a petição de interposição pode ter a peça corrigida, mas quem fez qualquer outra coisa que não é uma apelação, infelizmente, com toda dor do mundo, eu digo que você errou e está fora. E aí eu já recomendo você já respirar, renovar as forças e começar a se preparar para a repescagem. O livro, o teu livro, ela argumentou perfeitamente. Pois é, mas errou a peça, assim, o provimento que rege o exame de ordem, o provimento 144 e tem outro, depois o 23, alguma coisa, é específico em relação a isso. Você não pode errar a peça e sua devida fundamentação. Se você errar a peça e a sua devida fundamentação, está fora. Inclusive, se teve gente que colocou na petição de interposição apelação, recurso de apelação, não tem problema. Se tem o nome apelação e o fundamento 593, inciso 1, está certo. Teve gente que me perguntou assim, Giovanni, eu fundamentei a peça no 593, inciso 1, combinado com o artigo 600. Está errada essa fundamentação? Sim, está errado. Mas você não vai ser eliminado. Teve um caso de uma pessoa que colocou, sabe Deus por quê? Que a apelação era fundamentada no 593, inciso 1, combinado com 600 anos do Código de Processo Penal. Está errada essa fundamentação? Está, está errada. Mas essa fundamentação está errada por excesso. Então, o que a banca vai fazer é simplesmente desconsiderar esses 600 aí e levar em consideração o 593, inciso 1. Agora, se não tem, de novo, se não tem escrito 593, inciso 1 do CPP, infelizmente, não tem muito o que fazer. Teve uma menina aqui, que era do Projeto 30, que eu sei que ela botou a hashtag. Professor, eu acabei colocando a cidade. É a Grécia Tribunal de Justiça de Florianópolis, Santa Catarina. Pontua. Tem problema ou não? Não tem problema nenhum. A Adriana ou a B? Não tem problema nenhum. Se você escreveu a Grécia Tribunal de Justiça e tem Santa Catarina, não tem problema nenhum. Eles vão considerar e vão pontuar, inclusive. Certo? Vamos lá. Próxima coisa. Carol Cavalcante. Professor, a linha do artigo 61 está errada. Deixa eu voltar aqui nessa pergunta da Carol. Pronto. Carol Cavalcante. Professor, a linha do artigo 61 está errada. Eles colocaram a linha B e falaram a linha... E o correto seria a linha D. Seria erro material? Sim. Isso é erro material. Não tem inconveniente nenhum. Até porque, na peça, você tinha que afastar essa hipótese de agravamento genérico. Uma das teses que você tinha que levantar na peça era o afastamento do agravante genérico do perigo comum. O fato de estar escrito no enunciado que ele era fundamentado na linha B. B de bola. Quando, na verdade, o devido fundamento é na linha D. D de dado. Nada mais é do que uma simples falha de digitação, que a gente chama de erro material. Então, isso aí não gera nenhum problema. Até porque você, obrigatoriamente, na sua peça, você tinha que pedir o afastamento desta agravante genérica. Lá na dosimetria, lá na segunda fase da dosimetria, o juiz, para condenar, considerou essa agravante o perigo comum e você tinha que pedir o afastamento, porque não tinha essa agravante. A casa era isolada, não colocou em risco ninguém. Certo? Isso aí não é problema. Onde é que eu vejo? Não é um problema, mas uma situação... Bruna Francesquina, nosso aluno do Projeto 30. Boa tarde, prof. Rasurei algumas palavras e eu vi que poderiam anular a prova por isso. Estou com medo. Fico com medo, não. Quem disse isso para você não entende nada de exame de ordem, Bruna. A pessoa que falou que o fato de você ter rasurado geraria a anulação da sua prova, desculpe, mas ela está querendo tocar o terror em você e ela não entende nada de exame de ordem. Ó, deixa eu dar uma dica aqui, aproveitando essa pergunta da Bruna. Vamos imaginar, Bruna, que você estava escrevendo assim, ó. Vamos imaginar que você escreveu uma palavra aqui, sei lá, casa. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui para vocês. Você escreveu casa na sua prova. E aí você escreveu errado. Se você fez isso, está certo. Se você fez isso, está vendo que eu fiz um X em cima? Está certo. Se você fez isso, tem gente que risca todinho. Está certo. Não tem problema. Rasura não é impeditivo, Bruna, para correção de peça. Rasura não tira pontuação. O que eliminaria você é se você tivesse marcado a sua peça. Por exemplo, não, graças a Deus, não foi caso de aluno nosso, tá? Eu vou, estou botando no final, aí se alguém tiver feito, pergunta, faz de novo. Graças a Deus não foi caso de aluno nosso. Mas eu recebi no direct, agora à tarde, uma moça que ela, ela colocou o nome dela no final da peça. Tá bom? Eu não vou citar o nome dela. Vamos supor que o nome dela fosse Maria. Não era esse caso. Ela, quando foi colocar a data da petição de interposição, se eu não me engano, a petição de interposição era para ser datada 18 de setembro de 2022, é isso mesmo, dia 18 de setembro, que era segunda-feira, ela botou lá Florianópolis, Santa Catarina, ela colocou o nome dela, Maria, vírgula, OAB, aí Florianópolis, parará, e colocou a data. Aí ela perdeu, certo? Ela perdeu. Porque aí ela datou, desculpa, ela marcou a peça. Ela escreveu o nome dela na peça. Aí ela está fora, certo? Mas o fato de você ter riscado, rasurado, não tira. Roger, segura aí que a gente está na peça. Depois eu tiro as dúvidas de vocês das questões, tá? Vamos focar nas dúvidas da peça, depois a gente vai para o latinamento para as questões. Qual é a crítica que eu faço aqui ao padrão preliminar que a FGV divulgou? Esse aqui, está certo, o padrão da FGV. Tony Vilar, professor, iniciei sem colocar as preliminares, direto no mérito, perco o ponto, a nulidade coloquei no mérito. Não, Tony, você não vai perder ponto. Assim, a sua prova não lhe tira ponto. O que pode acontecer é que o corretor, na hora de ler a sua prova, por ele não ver a indicação das nulidades nas preliminares, ele deixa de pontuar. E aí você, obviamente, vai ter que fazer um recurso, vai ter que ir para o recurso, e no recurso você consegue. Se você falou da nulidade do artigo 564, o certo era ter falado nas preliminares. Até lá no tópico das preliminares, tinha que ter esse tópico. Mas se você não falou, mas citou no contexto das suas teses de mérito, se está escrito na sua prova, ainda que o seu corretor não pontue agora, quando for sair o restado para eliminar, você consegue essa pontuação no recurso. Vamos torcer para dar tudo certo logo agora. Mas se não der, você consegue reverter isso em sede e recursal. Então pode ficar tranquilo. Eu sempre peço que o aluno coloque as preliminares nas preliminares, o mérito no mérito, porque a correção é cara a crachá. Lembra que a gente fala isso nas aulas? A correção é cara a crachá. O cara está lá lendo e ele olha para o padrão dele, olha para a sua prova. Se não fez cara a crachá, você pode ter botado em outro canto e ele não considera. Mas fique tranquilo que você vai pontuar sem problema nenhum. Beleza? Lindomar Abreu. Professor, não consegui fazer todos os pedidos. Faltou folha. Quando observei, não tinha mais espaço. Consegui pedir três pedidos. Não consegui dar nome advogado. É, você não perdeu sua prova, Lindomar. Agora aí você deixou de pontuar. Eu acho que um 06, 07, você deixou de pontuar. Eu vou te dar uma dica. Entra lá na calculadora do blog Exame de Ordem, que o Maurício tem lá, e baixa a calculadora e responde os itens que tem lá. Você vai ter uma noção da sua nota e aí já vai dar para saber mais ou menos quanto você deixou de pontuar aí nesse final. Deixa eu até falar antes de eu fazer as duas críticas que eu tenho ao gabarito comentado aqui da peça, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Teve uma criatura que foi lá no perfil do blog Exame de Ordem comentar, esculhambar com o Maurício porque ele tinha feito a calculadora. Aí o cara disse assim que era irresponsabilidade, que o Maurício estava chutando a pontuação da calculadora. Só para vocês terem uma noção, tá? Na noite de ontem, 30 advogados trabalharam no Jus 21, 30 advogados só para alimentar, com base no padrão para eliminar, para alimentar a pontuação naquela calculadora. E eu fiz questão de dizer para o meu pessoal de penal, eu disse, olha, sejam mais rigorosos do que a FGV vai ser, porque eu quero que o cara que fez lá na calculadora e tirou, sei lá, um 6,5, eu sei que na correção da FGV ele vai tirar um 7, um 7,1, um 7,2. Eu prefiro ser mais rigoroso agora, eu prefiro passar uma realidade extremamente rigorosa agora porque aí quando vier uma nota da FGV vai vir uma nota maior e ele vai ficar mais feliz. Eu prefiro ser pessimista agora. Então, para a galera que foi tirar onda lá com o Maurício, dizer que ele estava chutando, aquilo ali foi um estudo de 6 meses, de todas as provas da Fundação Getúlio Vargas, um estudo de 6 meses, de tudo que a FGV fez, desde que assumiu o exame de ordem, de toda pontuação, de toda distribuição de pontuação, que foram feitas ao longo de 6 meses por 30 advogados orientados diretamente por Maurício e que ontem à noite eles trabalharam incansavelmente para poder alimentar a calculadora. Então, quando eu digo a você, se você quer ter uma boa noção de quanto você tirou, de quanto você ganhou, de quanto você deixou de ganhar, vá lá no arroba blog exame de ordem, faz a calculadora lá, cadastra na calculadora e faz a tua nota. Mas eu já estou lhe dizendo, a calculadora é mais rigorosa, nós fizemos isso propositadamente, ela é mais rigorosa do que normalmente a FGV costuma ser nas suas correções. Então, se por exemplo, você está lá, teve um aluno que me mandou uma mensagem, Giovanni, eu estou com 6.2 na calculadora. Eu disse aí, pode apostar que você vai tirar um 6.7, um 6.8 no... quando sair o seu resultado. Assim, a gente botou mesmo mais pesado do que a FGV bota. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos para as críticas agora que eu tenho a fazer sobre o gabarito comentado da peça e depois a gente vai para as questões. Quem é nosso aluno aqui do Jus21 viu que eu falei no grupo do WhatsApp que até eu ia tentar resolver administrativamente, internamente, um desses problemas e acho que a gente conseguiu resolver. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ele fala sobre a questão do afastamento dos... Cadê? Tinha visto que o fato... Cadê deixa eu achar aqui dos antecedentes? Crime do advogado, imputabilidade do agente e tal... Não, estou lendo a resposta. O cidadão, ele cometeu um crime em uma data posterior ao primeiro fato, ao fato pelo qual ele estava sendo condenado. E a discussão aqui é se existia ou se não existia antecedentes a serem arguídos na primeira fase da dosimetria. O padrão de resposta da peça disse que você deveria pedir o afastamento desses antecedentes na primeira fase da dosimetria. O juiz parece que partiu da pena base de três anos, que é a pena mínima para o crime de incêndio e aí colocou três meses a mais porque na primeira fase da dosimetria reconheceu que esse indivíduo tinha antecedentes. E na segunda fase falou de reincidência. Veja, nesse caso concreto aqui não há reincidência. Reincidência presume que o indivíduo tenha cometido um crime após existir contra ele sentença condenatória transitária de julgado. Ele não é reincidente. Mas, mas, em termos de circunstância judicial desfavorável do artigo 59, ele tem antecedentes sim. Vou dizer de novo, ele tem antecedentes sim. Ah, Giovanni, mas o segundo crime aconteceu depois da prática do primeiro crime. Isso não importa, pessoal. A galera está confundindo a anotação de antecedentes criminais com a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes. Toda sentença condenatória transitada em julgado existente ao momento da condenação de um novo crime, desde que essa sentença anterior transitada em julgado não se preste a caracterização de reincidência, ela é arguível pelo juiz como circunstância judicial desfavorável dos antecedentes. Isso é pré-cubatido e ponta virada na doutrina. Isso é pré-cubatido e ponta virada na jurisprudência. Então, assim, a FGV pontuar você ter pedido o afastamento dos antecedentes, quando, na verdade, não tem como afastar esses antecedentes, acaba prejudicando quem não fez esse pedido. certo? E aí eu acredito, isso é uma percepção pessoal, eu acredito que na hora que vier o espelho de correção isso não será pontuado. Ok? Eu acredito que isso não será pontuado. Então, fica aí, fica aí o primeiro alerta, fica aí a primeira dica. No padrão da peça, um dos tópicos que a Fundação Getúlio Vargas disse que deveria ser arguído pelo aluno era pedir para, na primeira fase da dosimetria, afastar a figura dos antecedentes. Nesse caso, não cabe esse afastamento dos antecedentes. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele era reincidente. Não, ele não é reincidente. Não tem reincidência nesse caso aqui. Mas a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes, ela existe. Se ela existe, não tem como eu querer discutir, eu não tenho base jurídica para discutir o seu afastamento. Mas, como eu disse, eu acho que isso está solucionado administrativamente. Eu acredito, isso é uma percepção minha, que a Fundação Getúlio Vargas, com toda a sua sensibilidade, na hora que for fazer o espelho de correção, ela não vai pontuar isso para prejudicar quem não levantou uma tese incabível. A outra coisa que a FGV aqui disse que seria possível, seria possível o pedido de desclassificação para o crime de dano, tá? Ela disse aqui que em tese, deixa eu até colocar aqui o código penal, ela disse que caberia a tese subsidiária do pedido de desclassificação para o crime de dano, que é o crime lá do artigo 163 do código penal. Deixa eu botar aqui no artigo 163. Pronto. Que seria aqui possível se solicitar a desclassificação para o crime de dano, mais especificamente aqui dano qualificado, que houve emprego de substância inflamável. Num primeiro momento, num primeiro momento, eu achei que não cabia essa desclassificação para crime de dano. Eu, inclusive, ontem disse, vai se classificar para crime de dano se o dólar é específico. Mas depois, eu relendo aqui o padrão de resposta, eu acho que não caberia. Eduarda, eu estou na peça, segura aí, depois a gente vai para as questões, Eduarda. Tenha nervo, tenha paciência. Quando eu terminar a peça, a gente vai para as questões. Então, eu acho aqui que inicialmente eu tinha dito que não cabia desclassificação para crime de dano, que é o dólar específico. Mas depois eu fui reler o contexto da questão e é uma tese favorável. Inclusive, hoje de manhã, eu fui reler a questão e disse, não, realmente, pedir desclassificação para o crime de dano é uma tese favorável sim. Até porque a pena do dano, mesmo o dano sendo qualificado, é de seis meses a três anos. Quer dizer, a pena máxima do dano qualificado é igual à pena mínima do crime de incêndio, lá do 250. Então, em que pese ontem eu não ter falado da desclassificação para o crime de dano, eu acredito que sim, que está correto isso que a FGV colocou, que deve ser pontuado. Eu fiz uma projeção aqui e acho que esse pedido de desclassificação para o crime de dano, a tese e o pedido de desclassificação para o dano, seja dano simples, seja dano qualificado, já que vai pedir desclassificação, pede logo para o dano simples, né? Eu acho que ela vai pontuar aí 0,3, 0,4, a soma de tudo. Então, se você pediu a desclassificação para o dano, show de bola. Estava aquela serema, se seria dano simples, dano qualificado, a FGV vai pontuar. Tanto quem falou em dano simples, quanto quem falou em dano qualificado. Se você pedir a desclassificação para o 163, acabou-se. Você falou em dano, falou artigo 163, seja capote, seja o parágrafo único, está valendo. Então, estou aqui me posicionando que em que pese ontem, eu não ter visto a possibilidade de desclassificação para dano, porque eu estava pensando no dólar específico do incêndio, eu reli a questão e realmente cabe essa desclassificação. É uma tese possível e se é uma tese possível, sim que seja pontuado quem a alegou, quem a arguiu. A minha crítica é sobre o afastamento dos antecedentes. Quem não colocou, não é que vai ser prejudicado, mas não vai pontuar, Gêis. Se é uma tese possível, tem que pontuar. E aí a FGV não estaria errada. Eu não posso... Da mesma forma que eu defendi que não cabe prejudicar quem não alegou o afastamento dos antecedentes, porque realmente não cabe esse afastamento, eu tenho que ser muito razoável e dizer que cabe sim a tese de desclassificação para o dano. E aí quem não botou essa tese de desclassificação não vai ter essa pontuação. Mas eu acho que essa pontuação ali vai ser 0304. Ok? Alguma dúvida sobre a peça? Certo? Alguma dúvida sobre a peça? Antes de eu passar para as questões, se alguém tiver dúvida sobre a peça, pergunte agora, senão eu vou seguir adiante. Mê? Preste controle aqui, que eu vou acabar tendo que ligar. Não queria não, mas... Aqui, está aqui. Está aqui na parede. Obrigado, Jair. Não, não é? O cara do barulho é pedir fechar a porta. Obrigado, viu? A Nayara. Nayara mandou uma pergunta aqui. Nayara Badotti. Professor, eu esqueci de fazer as razões e fui para os fatos. Daí lembrei que tinha esquecido de fazer as razões. Terminei os fatos na outra folha. Fiz as razões e depois continuei. Puxei das preliminares. Nayara, a ordem está toda invertida. Certo? Sua peça não será anulada. Sua prova não será anulada. Mas muito provavelmente o corretor não vai ter paciência de fazer a leitura da forma que você escreveu. Então, eu já te antecipo que a probabilidade de você ter que ingressar com recurso quando sai o seu resultado é gigante, tá? Veja, você não perdeu a sua prova. A sua prova tem o que precisa. Mas como o corretor, nesse primeiro momento, ele trabalha ali, ó. Cara craché, ele trabalha por volume. A probabilidade dele não entender o que você fez é enorme e ele não vai perder tempo porque se ele parar para interpretar ou não interpretar ele vai ganhar o mesmo salário dele. Então, muito provavelmente, ele não vai pontuar e aí eu vou recomendar que você faça o recurso se, obviamente, acontecer o que se espera. Mas você tem como brigar. Mas a ordem não está correta. Ok? Gabriel Bosch. Tese principal, artigo 28, parágrafo único. Sim, a tese principal, artigo 28, parágrafo único. Ó, eu lembrei de um detalhe. A banca disse que seria possível a tese de atipicidade da conduta. Tá certo? O pessoal falou, ah, é possível a tese de atipicidade da conduta? Veja, a banca, ela vai trabalhar com o ou. Se você botou a tese de atipicidade da conduta, ela vai aceitar. Se você botou a tese da embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, que é a pergunta do Gabriel Underline a Borges, você acertou também. Na verdade, eu acho que nesse ponto a FGV foi muito razoável. Como ela sabia que ia ter gente que ia falar de atipicidade da conduta, ela aceitou essa tese alternativa. Mas não se preocupe, ela não vai pontuar as duas. Ah, eu não botei a atipicidade da conduta, eu só botei a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Eu só levo metade? Não. Você leva 100% da tese principal. Ou o inverso. Eu só coloquei a atipicidade da conduta e não coloquei a embriaguez. Você leva 100%. Nesse caso, a FGV, ela foi muito razoável ao considerar as duas teses. Quem colocou a primeira ou quem colocou a segunda, vai levar. Agora, a tese mais elementar, a tese que salta aos olhos, nesse caso aí, é da embriaguez completa e proveniente... ... ... ... Deu uma travada aqui pra mim. Deu uma travada aqui pra mim. Eu vou... Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Não sei se vocês estão me ouvindo. Deu uma travada aqui. Eu vou derrubar a transmissão e começar de novo. Tá certo? Derrubar a transmissão e começar de novo aí que travou pra mim aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, entrem na próxima.